De Cartola FC 2022, rodada 20 aí, 20ª rodada aí do campeonato, começo do 2º turno, vamos para mais uma mitada aí com o nosso time, vamos começar pelo gol. Gente, não liga não porque tá muito vento mesmo, chovendo aqui, se vocês ouvirem barulho aí de chuva, não liga não. Vamos começar aqui pelo gol, Santos. O Santos vai enfrentar o Atlético Goianiense dentro de casa, enquanto o Santos vem fazendo boas partidas aí, depois que o Dorival chegou no Flamengo. O Dorival deu uma ajeitada na zaga ali, né? E aí o Flamengo tá conseguindo aí 4 vitórias dentro de casa, segurando a SG. Acredito que tem chance de segurar a SG também nessa partida. Então, o meu nome aqui escolhido para goleiro vai ser o Santos. Agora para as nossas relaterais, vou colocar um jogador aqui. O Luan Cândido, do Bragantino. Vai enfrentar o Juventude, que é o pior visitante aí. O pior visitante. O Luan Cândido é um lateral bem ofensivo aí. Na última rodada quase fez gol, né? Fez gol, quer dizer, na última rodada ali fez gol. Um jogador aí muito regular no Cartola. Acredito que ele vai ajudar a gente aí nessa partida. O Luan Cândido é a minha opção de lateral. Outra opção aqui que eu vou estar destacando será o Rodinei do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo vem aí de 4 jogos em casa aí. E ganhou e segurou o SG aí em todos eles. Acredito que vai segurar novamente. Então, vou colocar mais um defensor do Flamengo na minha defesa. Agora vamos para os nossos zagueiros. Nossos zagueiros, está aqui logo em destaque. Gustavo Gomes aí, do Palmeiras. Vai jogar fora de casa, porém, é o zagueiro artilheiro, né? E a defesa do Palmeiras é aquela defesa que quase não é vazada. Sete jogos aí. A defesa foi bem postada. E esse zagueiro é muito ofensivo também. Ele só tem 3, 4 jogadores que tem mais gol do que ele. Ele é um dos principais jogadores aí do Palmeiras, ofensivo e defensivamente. Acredito que ele vai ajudar a gente aí a pontuar. Gustavo Gomes é minha escolha. Outra escolha aqui também, que vai ser do Flamengo, que também estou confiando muito na zaga do Flamengo, é o Léo Pereira, do Atlético, do Flamengo. Vai jogar contra o Atlético Goianiense, como eu já falei. Jogo favorável dentro de sua casa. Segurou o SG em 4 partidas aí. Acredito que vai segurar de novo. Então, uma boa opção aí. Léo Pereira, para a defesa. Agora vamos começar a falar dos nossos meias. Nossos meias, logo em destaque, está aqui. O Arrascaeta, o Arrascamito, do Flamengo. Se ele jogar, porque ele jogou agora quarta-feira, né? Na Copa do Brasil. E terça-feira tem um confronto contra o Corinthians pela Libertadores da América. Pode ser que ele esteja poupado, tá? Pode ser que ele seja poupado. Mas, por enquanto, está provável. Então, eu vou manter ele no time. Caso ele não fique mais provável, eu vou trocar ele e colocar outro jogador no lugar dele, entendeu? Por enquanto, eu vou colocar Arrascaeta, Arrascamito no meu time. Outro meio aqui, que eu estarei falando, também, que é boa opção, é o Arras do Fluminense. Vai jogar contra o Santos fora de casa. Porém, o Santos é aquele time, né? Uma hora vai bem, outra hora vai mal. E o Fluminense vem numa crescente aí, gigantesca. E o Arras aí é uma boa opção aí pra essa rodada. Arras do Fluminense, ele fez gol na última rodada aí. É uma boa opção também para a nossa equipe. Outro jogador que eu vou estar destacando aqui é o Miguel do Bragantino. Como eu já falei, o Bragantino vai pegar o pior visitante. Então, uma boa opção aí. Miguel também do Bragantino. É um jogador ofensivo. Acredito que ele vai pontuar bem. contra o Juventude. Agora, vamos para os nossos atacantes, né? Os nossos atacantes. O primeiro que eu vou estar citando aqui é o Pedro Raul do Goiás. Vai jogar em casa contra o Curitiba, que é um dos piores visitantes também. Pedro Raul aí é o vice-artilheiro do campeonato. É uma boa opção aí. Na última rodada fez gol. Acredito que quanto o Curitiba também vai fazer. Então, vou colocar ele no time. e ele vai ser o meu capitão nessa rodada. Outro nome que eu vou estar citando aqui também que é uma boa opção para essa rodada. Uma ótima opção. é o Arthur do Bragantino, o Rei Arthur. Como eu falei, vai pegar o Juventude, que é a lanterninha do campeonato aí. O Arthur é bem ofensivamente. Vai ajudar aí no ataque aí. Acredito que possa sair até gol dele ou assistência. Então, é uma boa opção aí para o Rei Arthur do Bragantino. Outra opção que também é muito boa que eu vou colocar no meu time. É o Bissoli do Havaí. O Havaí vai jogar fora de casa. Porém, o América está muito ruim. O Havaí eu acho que está melhor que o América. Na minha opinião, o Havaí é melhor do que o América no momento. E o Bissoli vem de boas partidas aí. É um jogador decisivo. Está entre os que mais marcaram gols. Então, é uma boa opção aí para essa rodada o Bissoli do Havaí contra o América. Mesmo fora de casa. Contra o Flamengo o Havaí jogou muito bem. Isso é bom ressaltar. O Flamengo ganhou, mas o Havaí jogou muito bem. Então, eu acredito que o Havaí ganhe do América. Eu acredito que aconteça isso. e o nosso técnico por conta de cartoletas vai ser o Marquinhos Santos do Ceará. Ceará vai enfrentar lá no Castelão o Palmeiras. Vai ser um jogo difícil, tá? passa a ser que seja um a um ou vitória do Palmeiras. Mas eu acredito que possa ser até um a um. Esse jogo vai ser muito brigado, muito muito ruim para o Palmeiras ganhar. agora vamos para o nosso reservas. O reserva do Santos eu vou colocar o Daniel. Por que o Daniel? No caso de defesas difíceis. Por que? eu vou explicar a defesa difícil. Porque o Atlético ataca muito. Então, porém vou colocar o Daniel por defesa difícil. O SG eu não sei se vai segurar mas por defesa difícil eu vou colocar o Daniel. Eu agora eu vou colocar aqui que você tem que pegar o carro e levar esse aqui. Depois eu vou. Vou daqui a pouco. eu vou escalar aqui o Felipe Sampaio do Botafogo acredito que é um bom atleta para essa rodada como reserva. Eu sempre vou escalar ele porque eu vejo as partidas do Botafogo Virgílio de jogando ele é um zagueiro bem confiável. Eu acredito que ele vai ser muito exigido em roubada de bola contra o Corinthians. Então, vou colocar ele. Lateral. nosso lateral eu vou colocar o Igor Vinícius do São Paulo porque das últimas vezes que eu coloquei ele ele foi super bem. Então, vou colocar ele como reserva. me campo. Vou colocar o Jorginho tá? O Jorginho é um bom atleta fez gol na última rodada contra o Corinthians pela Copa do Brasil e vou colocar ele no nosso time. E o outro atleta para substituir o Bissoli eu vou estar colocando aqui o Sorriso do Bragantino que também é uma boa opção. Se caso você não quiser botar o Arthur o Alejandro tá lesionado o Sorriso vai jogar. Então, é uma boa opção também o Sorriso da nossa equipe. Então, vamos ver como é que ficou o nosso time. Ficou Santos no gol Rodinei e Luan Cândido nas laterais Gustavo Gomes e Léo Pereira na zaga Arrascaeta Arias e Miguel no meio no ataque Bissoli Arthur e Pedro Raul como capitão o técnico Marquinhos Santos. Bocos de reserva goleiro Daniel o zagueiro Felipe Sampaio o lateral Igor Vinícius o meio Jorginho e Sorriso o ataque. custo do time ficou em 110.96 ainda sobrou 68 centavos de cartoleta. Esse é o nosso time para essa rodada vou confirmar aqui. Espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal dê o seu like compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu até o próximo vídeo e eu fui. E aí E aí E aí